Pálcoo! São Paulo Fizem para meio dia Fizem para meio dia Eu sempre penso duas vezes antes de entrar Mas tem certos momentos que agir de inconsciente e popular Inconsciente e popular Tu montou Corra que do mundo está formado Batária Vem cá baby Vem cá Tu montou Corra que do mundo está formado Batária Vem cá baby 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 Panela valenta Toca fogo no pênis Foi baricada Foi baricada Fé de senhoras e criança Uma molecada pula Debocha e dar em saco Parece brincadeira Parece brincadeira Mais Parece brincadeira mais Parece brincadeira mais A cor bonita não aguenta tanto Eu me sei Sem água A cor bonita não aguenta tanto Ou Tudo bem Com a Netflix da forma A廳ais Vem cá baby D ISABosi D ISAB시 Vem cá baby O que é Eu vou sair daqui inteira até chegar no hospital Ganhou três tiros no peito E a galera daqui fez igual Vizerem ficar no geral Todo grupo bravo aumentar o som Todo grupo bravo aumentar o som Pra causar motivo de repercussão Mauro Pra causar motivo de repercussão Céu, céu Tudo bom E aí, porra que tudo está bom Pra fereré E aí, dentro do mundo Todo mundo está bom Porra que tudo está formado Pega bem Pega bem E aí, dentro do mundo Todo mundo está bom Céu Olha embora, gravado Eu sempre venço duas vezes Sante dias atrás Mas tem santos momentos Os piates inconsciente e popular Inconsciente e popular Quando mais do Pai chegaram Chegaram, chegaram, chegaram A meia plano invadiram o seu lar Quando mais do Pai chegaram, chegaram, chegaram A meia plano invadiram o seu lar Lá, lá, lá Seu lar Blá, 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 blá Tiro! Três, quatro Mundo! Corro que tu budista Pra cara VKVD Que dentro do 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 Tanto mutuado Tanto mutuado O arquivo é querer Se não avisar O bicho pega O sangue bom falou pra falar pra você Se o demônio for sobre amizade o bicho pega Pega, 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 pega O sangue bom falou pra falar pra você Amizade, amizade o bicho pega O balanço cantou o monareto Uma cancha de fogos, um carretel de linha Também um bafibá, também um bafibá Que ele botou no arco pra vissar a massa E os canas já brilha E a moçada que não tava a cara sentiu o aviso Não vacilou, não dá pra dela Quem joga o passagem sem a moeda Já mais alguém dançou Já mais alguém dançou Vai ter, vai ter, foi que te morder Muita mala e ponteiro Vai ter, foi que te morder Pois lá na favela o moleiro é maneiro Esperto, chifreiro e não fica em cegas Até mulher desbordido na hora da cura Segura a peteca e nega Segura a peteca e nega E é por isso que o seu compromisso é não ficar ao risco E prestar atenção Esse demônio do bagulho entrar no rumo não tem fim, não E é por isso que o seu compromisso é não ficar ao risco E prestar atenção Esse demônio do bagulho entrar no rumo não tem fim Bate-pi-pi-pa Foguete e boteiro Muita fala e boteiro Foguete e boteiro Pra falar pra você sem demônio do som e amizade O bicho pega O sangue bombalou pra falar pra você Amizade, amizade o bicho pega O malandro ganhou o narito, uma caixa de fogo se carreta é um desligado Também uma pipa, também um papipa Ele botou no quarto pra cruzar a massa e os cana já nunca quer E a moçada que não dá bancada sentiu um aviso e não vacilou Estou na favela, tem só passagem, seca a boeta jamais alguém dançou Jamais alguém dançou Vai ter, vai ter, vai ter fim Foguete e boteiro Muita bala, muita bala Vai ter fim Foguete e boteiro Foguete e boteiro Foguete e boteiro O que é isso? 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 E qualquer duro tempo passa mais dentro do regão Quem segurava com força de pata Tomava o alça guarda e gatilhava a cara Escorralizando o primeiro dego Escorralizando o primeiro dego E com uma passada revista Pra passada revista Vou nunca morar Vem o povo de subapio Who Cofador Vem o povo de Comunidad Com um pudo cabourau Vem o povo de subapio Go Cofor Vem o povo de Ablo Que para o negro mesmo a distorce hierarquia Na África a doença corre solta E a imprensa mundial dispensa poucas linhas Dispensa poucas linhas Comparado, comparado, o nome faz com a terra Comparado, comparado Figurinhas do cinema Segurinhas do cinema Nas comunas Tudo, no gabo na mão Tudo, no gabo na mão Comparado, comparado, o nome faz com a terra Tudo, no gabo na mão Se na mí me negra O nome faz com a terra África, África África, África O nome faz com a terra O nome faz com a terra África, África, África O nome faz com a terra O nome faz com a terra África, 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 África Tudo, no bebê, arregaçando Vamos conversar sobre o CD Rapamundi, que a gente fez com o Rapamundi A gente tem um papo aqui dentro do Rapam É... o cara pode até não gostar, entendeu? Porque seria tapar o ouvido Porque de mais fácil tem aí pra se ouvir mais É... mas também não pode falar que é subproduto A gente aqui toca e é brasileiro, respeita muito isso E lá do bem, lá do ar, cara Foi feito aos pouquinhos na estrada Durou mais ou menos um ano A gente ficou fazendo a pré-produção A gente ficou um mês gravando No estúdio do Chico Neves Um estúdio pequenininho A gente produziu duas faixas Que se chama Na Palma da Mãe Lá do bem, lá do ar Com o Bill Lazo O cara produziu Marlies Davis Motorhead, Bob Marley O cara fez duas faixas no disco da gente O grafiteiro que fez a arte plástica Do lado bem da lua É um dos caras do cenário de 1970 1980 do hip hop O cara é old school Toze Green Pra quem sabe o que eu tô falando Sabe quem é É um cara artista gráfico Primeiro o cara do mundo do hip hop Da cena do hip hop E ele fez a capa da gente É amigo da gente também Então o Rapa foi uma banda assim Que se algum dia não ganhou muita ajuda Foi buscar essa ajuda na estrada Aí foi a ajuda do povão A rapaziada gosta Gosta de ouvir Gosta de dançar Gosta de se divertir A gente gosta da mesma coisa E a gente tá defendendo uma coisa, cara Que pra gente é muito de coração A gente não quer falar sobre outras coisas Essa é a maneira que a gente fala De amor A ser brasileiro De amor a respeito a um ao outro Neguinho acha que tem que ser sempre amor De homem pra mulher As letras da gente, cara Fala num conteúdo geral De amor pras pessoas Amor com o outro Amor de carinho Querer mal ninguém Já tá tão difícil, cara Tá tão difícil É isso aí É bacana É mesmo Você falou um lance muito legal Qualquer manifestação De amor Assim que não seja aquele padrão A turma já fala Epa Não tem que ser sempre Necessariamente Um lance Aí surge mais 25 igual Aí surge outro lance Aí surge mais 30 igual Aí sabe o que acontece O dial De uma parada a outra É pequeno A M já é estigmatizada Toca hoje em dia Quase A M Tá melhor do que a FM Porque toca tudo Aí sabe o que acontece A gente fica esperando um espaço Pra tocar na FM Aí tem que ficar pagando jabá Tem que ficar fazendo show na estrada Pra juntar uma gana Pra pagar jabá Só que é o seguinte A gente não paga jabá E quem bota pra tocar São vocês, mané É isso aí Muito Ó E o Rafa vem provando Que não depende do jabá Pra você Você que não sabe, meu bem O jabá É uma grana que tem que rolar Para que toque a música Isso é uma indecência É uma infâmia Mas os grupos que tem assunto Não preciso depender dessa finóia Então É com o Rafa Que nós vamos continuar Até meio dia e meio E os que pagam jabá É os que não se garantem Que já tem que correr um pouco na frente Né Mas não tem problema não A gente vai devagarzinho Lá do B, lá do A Tá aí Quase 100 mil cópias Depois de um mês e meio De lançada A gente também tá feliz Com Raimundos Que agora há pouco Tá mandando muito também Que é da mesma gravadora Que a gente Então é uma opção De tá vivo De fazer uma carreira Não é opção de um dia Você conhecer só uma musiquinha No CD No CD você não ouve nem falar Então é o seguinte A gente tá aqui, mano É pra defender a gente E vocês Quanto integridade Quanto pessoa Viva Viva o Rafa Viva o Bem Brasil Falco É por isso que a alma da gente A gente tá sete anos A pontada Pra cara do sossego A minha alma da gente A minha alma tá armada Tá pontada Que é o Rafa Pois paz sem voz Paz sem voz Não é paz É medo É medo É medo É medo É medo Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela que diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar seguir Às vezes eu falo com a vida, lá lá lá, diz é ela que diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar seguir A minha alma tá armada e apontada para a cara do sul Pois faz sem voz, faz sem voz, faz é mesmo dele Às vezes eu falo com a vida, lá lá diz é ela que diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar seguir Às vezes eu falo com a vida, lá lá lá, diz é ela que diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar seguir Faz gato com a vida, só pra trazer proteção Mas também trazei a vida, sem você que tá nessa príncia Eu me abraço e me pego bem, faço um milho comigo Mas não me deixe sentar na controla no dia de domingo Procurando igual mais barras de aluguel, nesse fim Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar seguir Às vezes eu falo com a vida, lá lá diz é ela que diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar seguir Às vezes eu falo com a vida, lá lá diz é ela que diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar seguir Sobre mim As mães do bambolino e sou pra trazer proteção São Mas também trazem a vida, sem você que dar essa príncia Eu me abraço e venho um beijo Faço um milho comigo Mas não me deixe sentar na controla no dia de domingo Procurando igual mais barras de aluguel, nesse fim Corragido é pela paz que eu não quero seguir Admitido É pela paz que eu não quero seguir admitido Procurando igual mais barras de aluguel, nesse fim Corragido é pela vida que eu não quero seguir admitido Me abraço e venho um beijo Faço um milho comigo Mas não me deixe sentar na controla no dia de domingo Procurando igual mais barras de aluguel, nesse fim É pela paz que eu não quero seguir 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 Essa vai para o episódio que aconteceu com a gente aqui no banco em São Paulo O Cristo e Oxalá O Cristo e Oxalá Oxalá se mostrou assim tão grande Como um espelho colorido Mostrava o próprio Cristo como ele era mulato Já Deus é uma espécie de mulato Salvei em nome de qualquer Deus Salvei em nome de qualquer Deus Salvei se eu me salvei, se eu me salvei Foi pela fé Vinha fé, minha cultura Vinha fé Vinha fé É meu jogo de cintura Vinha fé Vinha fé O Cristo, o Cristo, o Cristo partiu do alto Do bom que nós somos O dia que tem o corte Eu fui passados para o final A voz da paz se mantém O seu lado, herói, herói Se transformando em Oxalá E se começa a transformar A voz da paz se mantém A voz da todo de frango É a mais linda procissão Abençoando a fuga Numa nova direção Vinha fé É meu jogo de cintura Vinha fé Vinha fé É meu jogo de cintura Vinha fé Vinha fé O Cristo partiu do alto, do gorro que nós somos Rodeado de helicópteros juntos que caçamos vaginais A mostrar mais uma vez, o seu lado herói Se transformando em Oxalá, e se dessa tudo faz A rodar todo de branco, dar mais linda procissão Abençoando a fuga, dar uma nova dimensão Minha fé, é meu jogo de cintura Minha fé, é meu jogo de cintura Minha fé, minha fé Minha fé, é meu jogo de cintura E a pé, e a pé, é meu jogo de cintura E a pé Encerraremos nossos trabalhos, exaltando mamãe Oxum Obrigado 1996, Rachel Ei Tio, onde é que você vai com essa? Vai na paz Ei Tio, esse não é um atalho pra você sair dessa coisa Tira a corda, ligado, tira o que tira Tira o copo e pula para todo mundo Vem igual Esse tem que conseguir, me fobe a moral Me namorou, me namorou Eu sei Fico caçado e triste no centro E fogo, animado Se não ligado, soube chegando Vem igual, que pula para todo mundo Ei Tio, assim você não curte o brilho Intensão da manhã Acorda curtindo, dorme todo mundo Ei Tio, onde é que eu quero Pra dançar, na fumaça abaixar Fumaça de fogo, 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 nervoso A training, as tuany nói, eu posso ouvir para a Manon Nei, eu vou é Aqui sou por caos de E eu vou te dizer, vem prazer Eu vou te dizer, vem prazer Eu não tenho a vida a você E vai ser claro O momento cansado, o pouco é fechado, eu quero manter Mas você quis dizer que me descer Ei, muitos castelos já caíram E você, Itanameira, Itanamei Ei, 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 ei Eu pus castelos já caíram Como vem do que é de antigo Ai, mãe Ai, mãe Eu sou em verdade Como vem do que é de antigo Melos e cinco por cento dos caras do local são dedicados a albubar de vida invadida, impressionam quando aparecem o jogador, tapando a cara com o céu. Parecendo a hora, a vida, a vida, a luz do carro, sinto muito culpa de mim, mas é por isso que é só, esses caras é que só nos vão andar em torno a fiar. Se o pai eu lhe daria, eu lhe vou curtir. Sobre a sua honestidade e sacrifício. A sua honestidade e sacrifício. Otero, boy! Morre quem atira, morre quem atira, morre quem atira. Por favor! Por favor! Por favor! Alô, alô todas as favelas do meu Brasil! Oi, rapaz, amigadê! Estamos chegando ao fim do programa de hoje. Muito obrigado ao Rapa que esteve aqui fazendo um ótimo show Eu quero lembrar que a próxima semana Teremos um inédito do Belchior já gravado aqui Você que costuma vir Não venha para esse fim Assista em casa o Belchior inédito Que a gente já gravou Valeu Rapa Ó, muito fax chegou, muito Eu fecho mostrando o da Beatriz Adoro vocês, o símbolo da cultura Obrigado Beatriz e a todos os fax Ó, mais de 50 Viva o Rapa Até meio de e meia mais ou menos eles continuam Bom almoço, palco Sobre a consciência negra Eu falo, a consciência não tem que ser só negra não A consciência tem que ser de todo mundo, cara É isso aí, Falcão Beleza Viva o Rapa, obrigado mais uma vez Lado B Vamos lá Lado A Pro Dona Marta Se eles são, é chuva, sonho é majado Se eles faltam, é chão, tô no banho de mar Com o corpo fechado, ninguém vai me pegar Lado A, lado B, lado B, lado B, lado A Não tem a banda, chapa, quem tem só mais vídeo-o de pé Tocando bem, algo no meu rock, velho Esperando o carnaval do ano que vem Não sei se o ouro vai ser do mal Ou se vai ser do bem Se vai ser do bem No bem No bem Se vai ser do bem Se vai ser do bem No bem No bem No bem O que te guarda a lei dos homens Que me guarda a lei de meu Toma, abriu, não me pego Mas eu, eu, pareço Toma É Aí o despacho na esquina do futuro Com a verena carimba na sua vida E eu vou chegar Pedir e agradecer Pois a vitória de um homem Aquele que esconde O gesto forte Só ele pode ver Eu sou guerreiro Sou trabalhador E todo dia Eu sou guerreiro Vou encarar Vou pé E na minha batalha Espero da minha noite Quando o rosto passar Espero da minha noite Quando tudo isso Passa Meia lá Eu fui, eu sonhei, eu vaciar Se eles matam, eu bicho Eu tomo banho Com o corpo fechado Ninguém vai me pegar Se o guerreiro Eu sou mais bichas de vez Toca do bem e a fundo Meu morte vem Que gerou do carabal No ano que vem Se eu vejo o ano vai ser o mar Você vai ser tudo bem Se vai ser tudo bem Tudo bem Se vai ser tudo bem Oi, 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 oi Se vai ser tudo bem Tudo bem Tudo bem, tudo bem O que te guarda mesmo Sampras Que me guarda mesmo Que me guarda mesmo E eu sou mal pro bão Da mitologia Me dá pra dizer Eu Tô no cabenço Que você O seme Eu estou Há um disparo Na destino do futuro Comeridasρη Salzão Vou em cara Vou em cara Com fé em Deus Vira minha passada E quero dar melãe Quando tudo isso passa Quando o rosto passa Eu sou guerreiro Vou em cara Vou em cara Com fé em Deus Vira minha passada Verdade, a vida Quando o rosto passa Verdade, a vida Quando o rosto passa U, na, 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 na Boa, boa U, na, 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 na Boa U, na, 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 na Boa U, na, 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 na Boa, boa U, na, 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 na Boa, boa U, na, na